Obadias, capítulo 1 Pisão de Obadias Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena, entre as outras, muito desprezada, o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que se sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Teman, ficarão apavorados para que, do monte de Esaú, todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendirão a palha e a consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú porque o Senhor o falou. Os de Negebe tomarão posse do monte de Esaú e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Safarade tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. dentro dos ancor! isations do norte-estiro te叫 Captain temos para julgarem Deus todo para crus sabes que se abor